Ah não, rapaz, essa é para o caboclo descrençar, assunta só. Rapaz, mas como é que esse bicho pegou, né rapaz? Rapaz é que é um franguinho que não empuleirou, né? Depois que escurece, frango, galo, galinha, franguinha, não empuleira mais. Fica ali para o chão, né? Eles ficam ali para o chão, ali em cuidinho, né? Aí se vir um lobo, um cachorro, um gato do mato, um trem, pega com mais facilidade. E nesse caso foi o tatupeba. Ah não, rapaz, agora como é que pode? Não, essa é para o cara descrençar, que a galinha gritou, o cara já sai com a espingarda, né? Já doida, é raposa, é jaguatirica, é um trem. Quando vai ver um tatupeba, amor? O bom disso aí, não incentivando, mas quem come? Tem gente que não adianta, a realidade é uma só, tem gente que come e pronto, né? A vantagem para esses caboclo é que já sai, pega o franguinho, recupera e ainda tira um ensopado para o dia seguinte, uma farofada, um trem de tatu, né? Aí, rapaz... E aí, rapaz...